Você que acompanha as redes sociais do Via Certa Natal, nós estamos aqui na rodovia BR-226, mais precisamente próximo aqui ao quilômetro 6. Tá aqui ó, uma viatura do SAMU, uma viatura da Polícia Civil fazendo o trabalho de isolamento aqui da BR, enquanto a Polícia Rodoviária Federal não chega. Segundo informações, o motociclista vinha passando aqui na rodovia com sentido pra quem vai a Macaíba no momento em que colidiu com um homem com sintomas de embriaguez que estava atravessando a rua. É ele que vai sendo atendido, o homem com sintomas de embriaguez vai sendo atendido agora na unidade do SAMU e o motociclista acabou ficando com a mão quebrada. Tem uma pessoa ali também, ao solo, são duas pessoas, eu acredito que seja motociclista e garupa então, né? Acredito que seja motociclista e garupa. Aqui no local, a gente já vai mostrando os detalhes, duas pessoas aqui ao solo, então são três vítimas, o pedestre com sintomas de embriaguez e também aí, então, portanto, motociclista e garupa, pelo que a gente pode observar aqui de longe, né? Tentar aqui averiguar mais informações aqui, tentar atravessar com cuidado. Estamos na BR-226 ao vivo, trazendo informações sobre um acidente grave que ocorreu agora. O SAMU está aqui no local e aqui uma vítima sendo atendida agora neste momento por essa unidade do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência. Tem outra vítima aqui, do outro lado, acredito que seja a garupa, né? Uma mulher, a ferida aqui ao solo e o pedestre, que está mais grave, foi atendido aqui na ambulância, já está lá no interior da Unidade Móvel de Saúde. Acidente aqui envolvendo tiros, polícia civil, como eu disse para vocês no início da live, está fazendo aqui o isolamento do local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Provavelmente vinha passando no local do acontecido e parou. Olha só o atendimento ali agora. O SAMU vai prestando a essa vítima, é um motociclista. Informações aí de que ele teria quebrado a mão. Esse acidente aqui grave na BR-226, próximo aqui ao quilômetro 6. Três vítimas feridas aqui, essa é a informação registrada durante a noite desta quarta-feira para você, meu amigo, minha amiga, que já vai sintonizando aqui na live do Via Certa Natal. Portanto, a qualquer momento a gente volta com todos os detalhes daqui ou de qualquer ponto da cidade. Fique ligado nas redes sociais do Via Certa Natal. Fique ligado nas redes sociais do Via Certa Natal.